Vem! Vem a bola! Pingou! Não vou pegar. Coronado mandando o lançamento pela grandeada. Ele vai fazer aquele chute perfeito. Que cagada! Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte. Hoje o Coronado mostrou a B&M dele pra mim e ele me deve ela, né? Só que ela tá toda bonita. Me deve tudo ou você tá querendo? Não, me deve tudo praticamente. Só que... Hoje, rapaziada, eu vou pedir a BMW de volta. Do jeito que ela tá, tá ligado? Mano, eu vou fazer esse vídeo com ele aqui agora. Ele vai pegar a bola ali. Eu vou explicar certinho pra vocês. Pera aí. Mano, é o seguinte. A gente tá ali pra gravar um vídeo com o Renato, tá ligado? Ele só foi lá trocar de blusa, que ele tá assustando igual um camelo. E, mano, eu pensei nesse vídeo. Coronado acabou de gravar um vídeo comigo, mano. Mostrando a BMW dele pra mim, que tá a coisa mais linda. E, gente, eu vou pedir a minha BMW de volta, tá ligado? Até porque, rapaziada, esse vídeo, mano, vai ser a trollagem mais épica do meu canal, mano. Porque imagina você dar um carro pra um cara, tá ligado? Eu dei um carro pro meu amigo. Eu dei essa BMW do Coronado. Coloca aí, pastor. Esse carro aqui... Parece que é uma BMW? Olha... Mano. Só se eu olhar pro lado dela. É uma grade? É seu carro, mano. Como assim? Vai, mano. Tira aí, mano. Esse Coronado. É o seu novo carro, caralho. É seu, meu parceiro. Mentira, cara. Eu juro que é seu, mano. É, caralho. É seu, velho. É seu, velho. Ah, não. É seu, mano. É seu, mano. Mano, vocês viram? Eu dei essa BMW pro Coronado, mano. Ela tava toda preta, tá ligado? Ela tinha que fazer muitas coisas. E ele, mano, deixou ela perfeita. Rapaziada, o Coronado pegou a BMW e plotou ela inteira, tá ligado? De azul bebê, mano. Ficou a coisa mais linda do mundo. Ele cuidou do carro, tá ligado? Igual vocês estão vendo aí. Ele foi lá, mano, colocou LED azul por dentro do carro. Mano, ele tá com o farol vermelho, mano. Tá a coisa mais linda do mundo. De verdade, rapaziada. Vocês viram aí, mano, que o carro tá lindo. E quando eu dei o carro pra ele, rapaziada, o carro não tava nada disso, tá ligado? Ou seja, ele mudou o carro inteiro, mano, pra ficar um carro bonito, tá ligado? Pra ficar um carro estiloso. E agora, rapaziada, o carro, mano, tá... Mudou a bola. Ai, meu Deus. Opa! Ó! A bola sempre fica no pé do... Do mais brabo. Olha lá. Mano, então é isso, rapaziada. No meio de todo mundo que tá ali, ó. Ela atingou. Então, mano, no meio de todo mundo que tá ali, ó. Eu vou pedir a BMW do Coronado de volta na frente de todo mundo, mano. Vai ser muito bom esse vídeo. Bom, rapaziada, então é isso. A trollagem do vídeo de hoje vai ser pedindo a minha BMW de volta pro Coronado. E eu quero ver a reação dele, mano. Vai ser um vídeo épico. Vamos fazer ali, ó. Nossa, perdeu a bola. Nunca machuou. Nossa, que cagado. Gravei isso. Bora? Ah, velho. Vai pegar, Sky. O Sky vai pegar mesmo. Vem, Sky, vem. Bom, rapaziada. Essa é a hora. Mano, já gravamos um vídeo lá correr, mano. Top demais. E é o seguinte. Mano, olha só essa BMW aqui, rapaziada. Mano, eu vou pedir ela de volta. E tá muito linda, mano. Olha isso aqui. Tá muito linda. Ele colocou máscara negra nos faróis, tá ligado? Pintou a gradinha aqui, ó. De preto, mano. Ficou outro carro, tá ligado? Ele cuidou realmente da IBM. Só que, né? Dinheiro que é bom na minha conta, nada. E hoje, mano. Hoje eu vou assustar ele pedindo essa BMW de volta. Vou colocar até a câmera escondida, mano. Pra ele não ver que é brincadeira, tá ligado? Acho que vou colocar a câmera escondida. Ele entrou lá dentro. Vou falar... Ô, Coronado. Eu quero ter uma conversa muito séria com você. E, mano, o pau vai tornar. Opressão colors depois dos smartphones. Tira a câmera slrer e se tirou um pouco com você. Mas para isso tá pagando. Antes people pack-me com você aqui pouco o desvio, né? É isso aqui de companhia? Que é tipo? O Coronado sentou ali, rapaziada, e o Boquinha tava gravando aqui, aí não deu muito certo, tá ligado? O Coronado, você pode fazer? Eu gosto de você aproveitar e não aproveitar a obra do rei, eu vou começar a te falar. É muito bom. Deixa eu falar, hein? Sabe o documento da minha benha que você não transfiria ainda? Não é o meu nome? Sim. Eu queria aproveitar pra falar, mano, pra assistir todos até. Você não devolveu ela, clara. Presta atenção. Você devolveu a dentada. Por que? Tá louco. Por que? Desde o dia que eu te dei ela pra você me pagar quando pudesse, ele me deu um realzinho. Ô, louco, um real. Ah, não. Eu dei sim. Por tipo uns quinhentão. Não, foi mais. Você quer que eu tive com um louco? É que você não viu o dinheiro caindo na sua conta, mas eu mandei. Quanto? Uns quinhentão. Se contar que esse mês foi uns quinhentão. Mas é pra todo mundo assim. Que isso? Ó, sabe o que eu tô dando pra você gastar esse dinheiro? Só arrumando ela e nada, nada mesmo. Então, eu tô arrumando... Tá de acessório, é... Mata cachorro, é... Fumacinha. Fumacinha. Pode ser que eu pago. Fumacinha. Por que? Fala isso aqui. Joga na minha então. Ah, não. O que é isso? O que é isso? Ele não pagou o carro, mas você deu ganha dele. Não, ó. Eu dei, mas agora eu tô pedindo de volta. Não, mas você vai ser muito puta mesmo. Você vai dar um bagulho. E você vai falar, ó, que eu te dá. Que eu vou pagar. Onde você quiser. É? Não, mas eu vou querer. Não, mas eu vou querer. É, mas se você deu, ele vai pagar. Não, eu dei pra ele pagar, tipo assim. Tipo assim. Eu pensei que ele ia dar umas parcelinhas melhor, né? Eu tô dando a mão de dois mil. Mas você não tinha dado por nada, cara. Mas eu acho que ele tinha dado por nada. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Ah, você ia dar e pede de volta. Não, mãe. Com certeza. Você viu o que eu tava fazendo com o carro, gás? Eu tô arrumando. Eu tô arrumando. É que cara tá de novo. Pelo carro, piccolo. Quando tava comigo, você não deixou o carro daquele jeito que eu ia usar? Ué? Mas... E o cara é do meu, gás. Vai ter que pagar. Mas você deu pra ele, caralho. Mas eu tô fazendo tanto que o carro, ó. Só pra entender. Mas eu não imagino aquele carro. Só pro NET, que é 4 mil reais, né? Não sei o que a gente não tinha. Ó. Eu coloquei NET, 1 mil no play. Coloquei mata-cachorro. Coloquei projetor de PM da Vindade. Só pra ter formado no Parajosa. Mustre. Santa Sônia. Mustre. Amarjur. Tomo. Viagem. Arquitetura. 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 Vem tudo. Então, quanto que você gastou? 5 mil, cara. Então, eu te devolvo 5 mil e você devolvo pra... Não, você comprou fora e eu já te paguei dele. Aí, eu te devolvo, então. Mas por que você tá lá de moda? Porque ficou muito top. Quando a hora foi... Não, não, não. 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 Como assim? Quando ele era seu, eu não arrumava ele. Opa, mas é uma coisa que ele não. Ei, esse nem estou lindando. Você vai pagar? Não, você vai pagar. Eu não conheço aqui mesmo... Como assim, Thiago? Quando as coisas são pra mim, você não faz nada. E quando é pra você, você faz. Ah, você quer que eu pegue seu carro? E eu arrumasse tudo? E agora que você já, eu posso ser meu que tá no meu nome ainda, eu já falei que você trouxe no meu nome. É tipo, cara, tu, velho. Ó, você não trouxe no seu nome. Vai, 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 vai. Você levou muita, sei lá, eu acho que... Mexer no celular. Não, menina no teto solar, alguma coisa do tipo. Alô, 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 alô. Aí vem caminho, hein? Vai, vai, vai. Tá mexendo no celular, tá louco? Foi passando o celular vermelho. Você tá indo vermelho. Nossa. Cara, que isso, cara. Eu tenho a melhor opção pra isso. Chega. Devolve o carro. Já mostrou quem que vem aqui. É mesmo. Ó, eu vou devolver. Aí eu vou dar uma cadeira lá na sua cabeça. Ué! Ué! Oxi! Não, é porque... Tipo assim... Não, ele dá um bagulho e fala pro pai. Aí ele coloca o carro e fica louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Quando você dá algo pra alguém, Léo, é de coração, você não tem que cobrar nada. É? E... Ele ainda tá te falando o que tá te pagando duas vezes. Quem ainda tá tá pagando? É errado isso que você tá fazendo. Virar homem ou cai? Lógico que não. O cara não é mesmo. Não, mas você deu pra ele. Não, mas... Aí você mexe, peraí. Você mexe com o psicológico dele, você ilude o cara, você acha que isso é bonito? O cara é dele. Você deu pra ele. Aí a mina dele... Aí a mina dele mexe o pera... É, a minha mina vai largar de mim. Aí eu não vai pegar ninguém. E aí? E aí? Prova. Aí a mina lava ele, e ele faz o seu carro. Cadê a ver? Se eu ir com ele, eu não vou pegar ninguém. Ó, eu vou falar pra isso pra você. Ó. Calma, louco. Vai deixar ele aqui, ó? Não, eu vou jogar nada. Você vai jogar um barco pra você pra ver aqui? Eu vou ter pé de bordo. Desculpa. Fácil. Não deixa a chave. Eu vou fazer... É sério? É? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, tipo assim... Eu vou deixar aqui, eu dei bordo. Acho que ela tem dele, na verdade. Mas é louco, cara. É maldade pra caralho. É maldade, né? É louco, cara. Desculpa. Se você quiser começar... Desculpa. 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 Como você vai falar pro povo pela divórtia? Desculpa. Vou falar... Mas o senhor tá no CD do Léo agora, mano. Você vai pegar bem? Com certeza, ele vai pedir guarda, né? Agora eu vou gravar pro coronavírus. Ele faz tudo no carro. Ele tá muito e arrumei o carro e deixei bonito agora que é guarda. Tá bonita, tá bonita. Tá muito bonita. Ele tá pagando? Não. Ele tá pagando uns 5 mil reais. Viado, Júlio, uns 4,5 mil eu já paguei no bagulho em um mês. Um mês, dois meses, sei lá, quanto foi. Um mês que vem meu nome. Um mês que vem meu nome. Eu pedi a bermudal do coronavírus e não devolvê-lo. O Renato tá pedindo a sua bermudal de volta. O que é? Você não deu... Olha... Olha que eu não deu o quê? O quê? Na minha W? Eu dei a oportunidade pra você. A oportunidade? Eu te dei a oportunidade pra você pegar por dias com ela. Ah, eu gosto. Eu tenho. E eu acho que é meu nome. Ninguém sabia. Caralho. Mano... Mano... Caralho. Eu vou fazer o seguinte, Coronado. Que isso, Bianca. Não vou pegar a BM da de volta. Mas... Que dia. Ficou muito bonito, mano. Caralho. De verdade. Hoje que o Coronado mostrou a BM, mano. Ficou outro carro, mano. Outro. Você mudou a BM. E é uma trollagem, mano. Eu já tinha falado com a rapaziada. O Renato tava gravando um vídeo lá embaixo com a rapaziada toda. Eu nem sabia. Deu mal o fumo. Nossa, Renato. Você deu um caráter pra esse menino. Você representou, Bianca. No vídeo. É de homem mesmo. Eu achei que na verdade... Eu também. Eu falei que... Que isso. Que isso. Que isso. Ele chegou, mano. Nossa, o bagulho ficou bonito. Eu quero ir de volta. Quando o carro era meu, você não deixava ele bonito. Porque... Que isso. A porta nem é bonita e eu nem tô pedindo ela. Rapaziada, mano. Essa daí foi a reação do Coronado, mano. Pedindo a BMW de volta. Coronado, de verdade. Vamos ver se ele vai ir. Vamos ver se ele vai aceitar. Coronado, vamos fazer o seguinte. Como eu achei essa BMW muito bonita, eu vou ficar com ela um dia. Eu vou ficar só forte. Uhul. Olha, viu? Nem terminei de falar. Lógico que não. Vai ficar com o Cevete. É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Pedir a BMW do Coronado de volta. Mano, esse vídeo aqui, todo mundo tava comentando em todos os meus vídeos aí. Na maioria dos meus vídeos, mano, tinha gente falando. Léo, pede a BMW de volta. Grava um vídeo pegando de volta. Não dá mais a BMW pro Coronado. Mas, gente. Eu já dei a BMW pro Coronado. A gente já fez o acordo. Ele tá, assim, me pagando, mano. Tipo... Ele tá me pagando. Então, mano, tá perfeito. Tá ligado? Então é isso, rapaziada. Coronadão aqui. E, mano, você ficou em choque? Eu, tipo... Você ia dar o carro e entregasse? Tipo assim, no começo eu achei que tava zoando. Mas o Coronado começou a te dar um fumo, velho. Aí eu acreditei. Eu falei, carai. Você acha que eu ia fazer isso com você, mano? Vai lá. Tá, pega. Que isso, cara? Que isso, mano? Que isso, mano? Eu tô achando que você tá querendo. É. Ele quer. Você quer, Lili? Ah, você quer leite, viado? É. Que morro. Ah, mano, não sei se você faria. Ah, não sei. É que na hora pareceu tão real. Não, na hora foi... Não, na hora foi... Não, na hora foi... Falou, corra. Você tá tinha, velho. Poxa. Que isso, cara? Você tá derrubando as coisas. Você tá comendo de quê? Você tá querendo, viado? Ele... Não, viado. Não acredito. Não, juro. Ele tá tomando desse jeito, assim, ó. Deixa eu ver se ele tá tomando assim mesmo. Ele tomou certo. Que isso, Julinho? Rapaziada. Mano. Que vídeo, velho. Eu acho que você não entregaria o carro. Eu acho que você ia fazer um pampero. Mas você balou assim, ah, pega a chave lá. Tipo assim, eu ia fazer um drama. Eu ia achar muita mancaria, mas devolver, né? Tipo assim, independente de tudo, acho que... Como que eu posso dizer? Que você ainda estaria... Não, certo. Tipo assim, ia ser certo... Não, ó. Ia ser justo, mas não ia ser ético. Tá ligado? É, você falou bonito. Você falou bonito. Mas, ó. De verdade. Se eu posso pedir o carro de volta... Primeiro. Mano. Eu já dei. Tá ligado? É... Eu falei pra ele pagar quando ele quisesse. Então, mano. Eu quero que você pague amanhã. Se ele não pagar amanhã, eu posso realmente pegar o carro de volta. Mas brincadeira, rapaziada. Acho que eu nunca ia fazer esse bagulho com você. Tá ligado? É... Eu vejo ainda muito futuro no Coronado. Igual eu falei no vídeo que eu dei o carro pra ele. Ele tá me pagando como pode agora que ele é meu escravo. Mas um dia quando ele for um youtuber bem seguido, que ele é bem pouquinho conhecido. Bem pouquinho. O dia que ele ganhar muito dinheiro, igual o Renato, igual eu, igual os meninos... Eu quero que você me pague e compre um carrão, tá ligado? Tem, moleque. Eu vou te dar um carro, Sampaio. Quando você quiser. Isso! Demorou, então, moleque. É nóis, moleque. Então é isso, rapaziada. Foi deixando esse vídeo por aqui. E aí? Valeu. Falou. Fui.